Olha eu e você, sustentando essa farsa O casal mais foda do mundo virou dois colegas de casa Meu toque não é hippie, o seu corpo Seu beijo não acende o meu fogo Não quero empurrar o coração com a barriga de novo, de novo, de novo Queria entender aonde começou o nosso fim O que vê nesse seu celular que não vê mais em mim Já que você tem tanta coisa pra digitar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Já que olho no olho cê não consegue falar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Já que você tem tanta coisa pra digitar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Já que olho no olho cê não consegue falar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Esse amor meia boca não dá Queria entender aonde começou o nosso fim O que vê nesse seu celular que não vê mais em mim Já que você tem tanta coisa pra digitar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Já que olho no olho cê não consegue falar Já que olho no olho cê não consegue falar Já que olho no olho cê não consegue terminar Já que você tem tanta coisa pra digitar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Já que você tem tanta coisa pra digitar Eu vou criar um grupo pra gente terminar Esse amor meia boca não dá Esse amor meia boca não dá Esse amor meia boca não dá Eu vou criar um grupo pra gente terminar